Eita meu povo, começando mais um vídeo aqui no canal, hoje esse vídeo é um vídeo diferente eu estou indo até o paredão da Bahia do Cid Pacuti e eu vou filmar esse trajeto para vocês pessoal, estou de bicicleta, estou de bicicleta hoje, pessoal para cá vai lá para a cidade aqui no horizonte, certo, e para cá vai lá para a sede dos vigias, aqui do açude do Pacuti e Riachão no horizonte, e lá no fundo vocês estão vendo ali a barragem açude Pacuti, vou dar um zoom para vocês verem. Tudo calmo, tranquilo, estou um pouco cansado, porque eu rio pedalando de longe, certo, mas faz parte. Olha pessoal, aqui essa estrada vai até o paredão da barragem açude Pacuti aqui no horizonte, certo, estrada muito aconchegante, muito boa, para quem mora aqui, as pessoas sempre estão por aqui passeando, opa lá, vem um cara de bicho ali, vamos buscar, sim pessoal, aqui é um lugar bacana para poder caminhar, fazer aquela caminhada de manhã, a tardinha, não é um local perigoso, certo, graças a Deus, está chovendo bastante esse mês de março, está chovendo, na verdade final de março, chovendo bastante pessoal lá na região, chovendo demais, graças a Deus, o açude do Pacuti que fica lá em redenção, já está sangrando já faz uns 10 dias que está sangrando por lá pessoal, certo, aí quando ele sangra lá, quando ele transborda, ele desce para a carápia do meio, lá em redenção, e quando a carápia, acho que é a carápia do meio, se não me engano, isso eu acho que é a carápia do meio, aí quando a carápia do meio sangra lá, aí desce, rebola para a barragem do Pacuti aqui, aqui no horizonte pessoal, vou mostrar esse riachinho para você aqui pessoal, esse riachinho todo inverno, fica assim ó, todo inverno ele fica assim ó, torra bonita ó, e aqui vai lá com o açude para o paredão, só para o vídeo não ficar tão longo, de vez em quando, Eu vou estar dando pausa no vídeo E iniciando novamente Porque esse vídeo aqui Ele vai ser um vídeo sem edição Certo? Vai ser um vídeo sem edição E para quem sabe as minhas edições Que eu faço Elas são todas simples Tem efeito, não tem nada de montagem Montagem no sentido de Combinar o que vai fazer Nada disso não Os vídeos são tudo naturais O que eu estou fazendo O que eu vou fazer Eu gravo e mostro para vocês Efeitos Não tinha negócio de combinar cena Por onde eu vou começar Essas coisas não, entendeu? Tudo natural mesmo os vídeos Aí a edição que eu faço É naquela parte do drone Que eu pego as imagens aéreas E coloco Nas imagens que eu faço no chão Certo? Estou explicando isso aqui Para vocês entenderem Que as imagens que eu faço Tudo são naturais Não tem efeito de edição não Beleza? E aqui é uma subidinha boa Viu? Subidinha muito boa Eita menina que a subidinha Foi boa mesmo Estou cansadinho de verdade Olha pessoal Aqui essa parte Eu sempre acho legal Aqui Dessa curva para frente Sempre eu acho legal Olha como é que é Toda fechada E aí A CIDADE NO BRASIL A parte mais pesada do percurso é essa aqui, esse areal aqui que estão vendo. Aqui é pesada, estou conseguindo passar porque está encharcado, está encharcado, mas a bike fica dando umas bombeadas para a direita e para a esquerda por causa da areia. Aqui é pesada, aqui no verão esse areal derruba muita gente. Eu já caí de moto várias vezes nesse areal aí, de bicicleta também. No verão aí, esse areal aí é pesado. Chegou a parte da lama aqui, lama zona aqui no meio da canela, que nem digo por um do Ceará. Lama aqui no meio da canela, menino. Estão passando, estão passando. 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 Estão passando, ainda não se theatrando, punha. Só que acorde a bicicleta e toda a 차feitura. Aqui quando chegar em casa eu dou uma lavada nela, tirar essa lama. Chegando aqui num paredão pessoal, chegando aqui num paredão da barragem, assim pra curtir o riachão. Já peda a lama mais ou menos por uns 10 minutos até chegar aqui. Olha só como é que é. Pra quem tá acompanhando os vídeos de atualização, sabe que a nossa barragem, a Cidpacuti, ela tá aumentando por dia aí. 5, 7, às vezes 8 centímetros por dia pessoal. Certo? Pra quem tá acompanhando, tá vendo que a nossa barragem, ela tá aumentando bastante a cada dia. Tá bem? Bastante, bastante. Isso é muito bom, isso é muito bom. Isso é muito maravilhoso, né? A gente só tem a agradecer a Deus e a natureza por nos dar esse presente maravilhoso. Certo pessoal? Tão vendo esses matos aí pessoal? Daqui um dia vai tá todo roçado. A equipe dos vigias aqui da Corjé já começaram a limpeza aqui do paredão, a roçar. Estão lá na frente. Lá está com a Laysco lá parada. Lá está com a equipe lá parada. Lá está com o zoom pra vocês verem. Lá está com o zoom pra vocês verem. Depois, onde eles estão pra trás, já está roçado. Pelo que eu tô vendo aqui, ó. Certo? Eles vão roçar tudo isso aqui pessoal. Vão roçar tudo, ó. Tá bem... Tá bonito. Só o fio já fica bacana, né? É isso aí pessoal. Esse vídeo foi só pra mostrar pra vocês esse trajeto que eu faço. Às vezes eu faço de moto. Aí eu faço de bicicleta. Certo? Esse trajeto até chega aqui. Lá da... Da cidade lá do Catolé. Da sede dos vigias. Vindo por dentro. Daquele caminho que eu mostrei pra vocês. Dar acesso aqui, ó. Em cima do paredão, ó. Tudo calmo. Tudo tranquilo. Nossa barragem a cada dia tá enchendo cada vez mais. Tá bom pessoal? Mais uma vez muito obrigado. Quero agradecer de verdade. De coração todos vocês aqui do canal. Pessoal, muito obrigado. Se você tá vendo o vídeo e não é inscrito, se inscreva aqui no canal Ricardo Nordestino. Porque tem muito conteúdo pra vocês aqui do Nordeste. Aqui é só o começo. Tá bom pessoal? Aqui é só o começo. Ó. Carãozinho cantando ali. Tá bom pessoal? Muito obrigado. Fica tudo na paz de Deus. E até o próximo vídeo pessoal. Tchau. Tchau. Amém! Amém!